Eu sou o Bruno Branches e essa é a luta aí. Eu sou qualquer lugar de manhã, hoje eu acorri, com vontade de ser mais que um sonhador que eu partirei. Vou partir de ter meu amor. Vou partir de ter meu amor. Vou partir de ter meu amor. Então faz assim, você cuida de mim. Eu cuido de você neste vagal. Vou partir de ter meu amor. Eu cuido 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 de ter meu amor.